Vem aí inspeções para motos já em janeiro 2022 a preparem-se Como é que é pessoal está tudo bem ou não esperem que sim muita paz para todos Pois é como já viram aí no título vamos ter aí praticamente oficialmente inspeções para motos já a partir de janeiro 2022 tens mota estás preparado para isto és a favor és contra vamos lá ver o que isto vai dar com as inspeções é mais dinheiro para o estado eu já tinha feito um vídeo sobre inspeções já há muito tempo não sei há quanto tempo já tinha feito um vídeo sobre isso só vou fazer aqui uma correção que eles estavam a pensar que era em 2022 para 2023 mas não sabiam quando agora já tem definitivo é só o governo em torno acho que é já em outubro dar o ok e pronto e em janeiro já começam a inspeções para motos mais uma que tenho que ratificar era para ser a partir de 2,5 para cima mas acho que pensaram melhor e voltou atrás e agora é a partir das 125 centímetros cúbicos para cima por isso se tens uma 125 até uma 1700 seja o que for prepara-te que vem inspeções já em janeiro que espetáculo é pessoal esse pessoal que vai agora é assim agora falar a sério vai ser complicado porque inspeções não sei como é que vai ser isso vai ser como os carros ou não a moto nova ainda não vai só passado 4 anos é que vai depois é só 2 anos é que vai e depois é que é ano não sei se as motos são assim ou não não faço a mínima ideia isso ainda não vi ainda não não vem nada lá escrito sobre isso a única coisa que vem escrito é que começam já em janeiro e o resto é conversa é só o governo em princípio em outubro dar o ok e lá começa a coboiada das inspeções para motos em vários países agora não estou a ver qual por exemplo a Suíça um deles não sei há mais que já têm inspeções para motos epá se alguém vir este vídeo que seja desses países que já têm inspeções para motos deixem aí nos comentários como é que funciona as motos se as novas realmente só vão daqui a 4 anos e vice versa ou se vai tudo na mesma altura pá expliquem aí para a gente ficar a saber porque isto é uma novidade para nós não é agora e vai ser complicado isto vai dar pango um ano para mangas quanto o pessoal das motos vai haver e manipos de certeza muito proximamente contra inspeções vai ser uma treta mas pronto cada um tem a sua opinião e é mais dinheiro para o Estado é mais dinheiro para o Estado e repá como eu já tinha dito todo no vídeo as motos não são como os carros pá tem problemas sim sim pode ter problemas é verdade mas é assim em questão para andar mota e entre carro tem diferenças Como já tinha dito no outro vídeo, os carros, se tiver a direção desalinhada, algum problema qualquer, a gente aguenta-se bem a andar de carro, com uma dificuldade de andar, a moto é muito difícil de andar, muito, muito, muito difícil de andar de moto, há um amarecedor marado, uns amarecedores marados, a inspeção torta, é muito difícil de andar, se a moto não tiver praticamente 99% a 100% a gente não consegue andar, sem instabilidade, não consegue, pronto, isso, e normalmente quem tem moto sabe, com algum problema qualquer que a gente tem que arranjar moto, não é, porque a gente não consegue andar moto assim. Epá, olha, vamos ver o que é que isto vai dar, isto vai, de certeza vai começar a aparecer mais vídeos também sobre isto, deixem aí a vossa opinião o que é que acham das inspeções mais, e se isto vai dar algum resultado ou não, vai dar resultado bem, isto vai encher os bolsos, epá, não sei, eles estão-me a falar entre 12, 12 euros e meio ou 12 euros para cada moto, agora não sei se é por cilindrada, se é para todas as motos assim, também ainda não percebi, do resto não bem explicado mais nada, porque acho que o Governo ainda tem de dar o ok, pelo menos já está tudo concreto, é só chegar à Assembleia e darem o ok e pronto. E depois, também não sei o que é que eles vão ver, não é, se, pronto, já se sabe que vão ver amerecedores, vão ver inspeção, vão ver a suspensão, vão ver, epá, várias coisas, ver se a moto está em segurança, epá, isso ainda, apesar que eu preferia que não houvesse inspeções para motos, mas pronto, cada um tem a sua opinião, mas que se vai haver, epá, eu acho que é isso que deviam ver, coisas de segurança, epá, e coisas de segurança que, que seja para a segurança da moto que andamos na estrada, epá, agora não venham com retrovisores, agora com escapos, com manetes e outros acessórios que a gente costuma a meter para modificar a moto, não é, não vai derrificar, não vai fazer nada que a segurança seja menor, pelo contrário, até pelo menos um escape vai ajudar no trânsito a nos ouvir melhor, epá, mas isso é a minha opinião e eu acho que muita gente está a ter a minha opinião também, epá, não venham com esses acessórios que não seja da moto, não sei que, não sei o que mais e que não dá para a segurança, etc, etc, epá, verifiquem sim a segurança na moto, os competentes e acessórios que venham na moto que seja mesmo para a segurança, como amarecedores, travões, suspensão, direção, etc, 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 epá, isso, ainda concordo, epá, agora não venham com outros acessórios tipo isto, manetes, retrovisores, o meu escap, porque eu tenho que escapar para o Covid, epá, não venham, espero que não venham chatear por causa disso, epá, não sei, eu tenho impressão que isso vai dar mau resultado e acho que eles vão complicar e vão chatear por causa mesmo disso, epá, espero bem que não, mas de certeza absoluta, como a comunidade lá em Bruxelas, lá europeia, estava a confirmar que metade dos acidentes são derivados, as motos não têm manutenção, epá, não me acredito, não me acredito isso, os acidentes acontecem, acidentes sempre aconteceram e com as motos também aconteceu, acontece, com os carros também acontece, só que pronto, com a mota é mais, normalmente os acidentes costumam ser mais fatais, porque temos duas rodas e depende de como é o acidente, não é, possivelmente podemos ter mais mortos em questão de motos, porque é normal, é duas rodas e a proteção, o para-choques, como diz o português, somos nós, por isso não, peço desculpa, por isso não, epá, não venham com tangas que metade dos acidentes de motos é tudo derivado, as motos não têm manutenção, isso é treta, isso é treta, epá, acredito que uma ou outra que não tenha, mas não, epá, não me acredito muito nisso, por isso meus amigos, e esses senhores lá de Bruxelas, é uma treta, isto não tem nada a ver com acidentes, dos acidentes, não tem nada a ver com a segurança da mota, mas sim, por ser duas rodas e a ver acidentes, e a ver maus condutores, ambas as partes também, é verdade, e não tem nada a ver, pronto, eu só espero que as inspeções, seja, para haver suspensões, travões, vê se está tudo ok, epá, e não, não embirrem com ninguém, que é por causa das manetes, ou é por causa dos retrovisores, que não é de origem, ou por causa de um escapo, ou uma coisa qualquer, que isso não vai interferir em segurança, em segurança nenhuma, ok, pronto, era só isto, espero que vocês deixem aí nos comentários o que é que acham dessa situação, se tens mota, já sabes, vem inspeções já em Janeiro, muito rápido, já dá para passar este, senão, epá, bom, pronto, era só isso, quem tem a mota a partir de 125 cúbicos, vocês, preparem-se, vejam, conseguem tirar mais alguma informação, como eu vou fazer, se, como é que vai ser inspeções, se realmente vai ser só isso, para ver a segurança, ou também vão chatear por causa de acessórios desportivos, e estamos cá para ver, vai pessoal, já não tenho mais nada a dizer, já disse tudo o que tinha a dizer, por isso, pessoal, um abraço para todos, e cuidem-se, corram tudo bem, e até ao próximo vídeo, abraços, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí